Olá, queridos alunos da nossa EMAM, Escola de Ministros de Adoração e Música. Estamos aqui para mais uma aula e hoje a aula é sobre disciplinas espirituais. Um assunto tão importante para o nosso crescimento na comunhão com Deus, no conhecimento de Deus, para nós estarmos mais próximos do Senhor. E eu quero começar pensando com você sobre o que quer dizer a palavra disciplina. Você pode encontrar vários conceitos, mas eu quero destacar agora com você o conceito que nos diz que disciplina significa instrução e direção para um estilo de vida ordenado. A disciplina nos ajuda a ordenar a nossa vida e isso está ligado não só às questões espirituais, mas a todas as áreas. A área familiar, a área doméstica, a área profissional, os relacionamentos. Disciplina fala de como nós usamos o tempo e do que nós fazemos para exercer bem as nossas funções. todos nós temos muitas funções, alguns até mais do que outros, não é verdade? Mas nós precisamos ser disciplinados, organizados, nós precisamos colocar em ordem a nossa vida para que tenhamos paz, para que possamos exercer com sucesso aquilo que o Senhor planejou para nós como filhos. E como adoradores que somos, filhos e sacerdotes do Deus Altíssimo na Terra, do nosso Pai Celeste, nós precisamos das disciplinas espirituais. Nós não podemos nos esquecer delas, porque as disciplinas espirituais, elas são orientações de Deus, estão na palavra de Deus, para práticas que nos colocam diante dele, de sorte que nós sejamos transformados. As disciplinas espirituais nos ajudam nesse processo de transformação à imagem e semelhança de Deus, mortificar a nossa carne, nos libertarmos de hábitos que não agradam ao Senhor, ou que não estão de acordo com a vontade dele para a nossa vida. Por isso nós precisamos aprender e principalmente praticar as disciplinas espirituais. As disciplinas da vida espiritual nos convidam a passar do viver na superfície para o viver nas profundezas. Pense comigo, será que vale a pena nós entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus, crermos no Evangelho, em todas as suas promessas, em todas as certezas que o Senhor nos dá, e vivermos aqui na Terra uma vida superficial, sem nos aprofundar no conhecimento do Senhor, sem nos aprofundarmos no exercício dos dons espirituais, com certeza não vale a pena. Então nós precisamos das disciplinas espirituais, nós precisamos colocar em prática aquilo que a palavra do Senhor nos ensina para que nós nos aprofundemos na grandeza, no amor, no caráter de Deus, para que nós o conheçamos e prossegamos cada dia em conhecê-lo, para que nós estejamos libertos de tudo aquilo que domina a natureza humana, nos levando para o pecado, para longe de Deus. Então as disciplinas da vida espiritual nos convidam a passar do viver em superfície para viver nas profundezas. E para quem são essas disciplinas? Porque quando nós começamos a pensar sobre práticas disciplinadas de oração, de estudo da palavra, de jejum, de adoração e de tantas outras disciplinas que a Bíblia nos ensina, pode vir na nossa mente um argumento muito equivocado de que as disciplinas são para os pastores, são para os missionários, são para aqueles que estão à frente do ministério, são aqueles que precisam aprender mais a palavra de Deus para ensinar, não. As disciplinas espirituais são também para nós, líderes espirituais, mas principalmente, e Deus assim desejou quando ensinou em sua palavra, as disciplinas espirituais são para todos os seres humanos, para todos que desejam ter mais comunhão com Deus. São para pessoas comuns como nós, e o efeito transformador desta disciplina, ela tem realmente o seu valor na nossa conjuntura comum, é no nosso dia a dia, é quando nós estamos em casa com tantas tarefas para fazer, mas nós lembramos que precisamos ter comunhão com Deus. É para o comerciante, o empresário, o professor, o autônomo, para todos, independentemente da sua profissão, porque como filhos nós precisamos no dia a dia fluir do Espírito, fluir o caráter de Deus, sermos dominados pelo Senhor. Deus nos escolheu como seus sacerdotes para manifestar quem Ele é na Terra. E como fazermos isto? Como nos aproximarmos de Deus sem as disciplinas espirituais? Não há como. Nós precisamos das disciplinas espirituais, e elas são para nós. E qual a exigência? O que é que o Senhor nos exige? Eu quero ler com você Salmo 42, 1 e 2, porque nós entendemos que a principal exigência para uma vida de disciplina espiritual, uma vida disciplinada na comunhão com Deus, é anseiarmos pelo Senhor. E o salmista disse, Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. É só isso que nós precisamos. Nós precisamos ter sede de Deus. Assim como temos anseio por tantas coisas que são boas e legítimas, e por outras que são fúteis e inúteis, e que tomam muito nosso tempo. Nós precisamos, principalmente, ter anseio pela presença de Deus. Nós precisamos buscá-lo. E é isso que deve mover-nos a termos e praticarmos essas disciplinas. Para que são? Qual o objetivo das disciplinas espirituais? Nós já falamos um pouco sobre isso, mas eu quero ser bem específica com você agora. O objetivo das disciplinas é a libertação da sufocante escravidão do ego. A libertação é o alvo. As disciplinas são o meio. Deus nos salvou para sermos livres. A própria palavra salvação, ela tem na sua essência o significado de libertação. De sermos livres do pecado e das suas consequências. E as disciplinas espirituais nos levam a buscarmos essa crucificação da carne, esse renovar de mente pela palavra, a comunhão do nosso espírito com o Espírito de Deus, para que sejamos livres da escravidão do ego. Todos nós nascemos com o pecado dentro de nós. Todos nós nascemos com a concupiscência e nós não podemos dar lugar a ela, esse desejo muitas vezes incontrolável de fazermos coisas que não são boas, não são agradáveis, não estão de acordo com a vontade de Deus para nós. Todos nós somos egoístas. Todos nós, em um nível maior ou menor, muitas vezes somos confrontados pela nossa natureza pecaminosa, fazermos as coisas do nosso jeito, como nós achamos que deve ser. E através das disciplinas espirituais, nós estamos colocando, subjugando a nossa vontade, nosso corpo, a nossa alma, ainda limitada pelo pecado, nós estamos colocando tudo isso à disposição do Senhor para sermos transformados. A escravidão de hábitos pecaminosos, arraigados em nós, eles são, através das disciplinas espirituais, crucificados. E muitas vezes nós achamos que alguns hábitos, eles não fazem tanto efeito assim no reino espiritual. Ah, o que é que tem eu comer mais do que eu preciso? É tão bom comer, não é? Mas nós esquecemos que a glutonaria é pecado. E quantas pessoas estão precisando de um jejum mais intenso, mais demorado, para se libertar de alguns vícios alimentares. Está em prática, hoje em todo o mundo, já há alguns tempos atrás, eu imagino que você já deve ter ouvido sobre isso, que uma das formas de perda, de peso, uma forma de saudável, alguns defendem fortemente essa dieta, é a dieta do jejum intermitente. Mas esse já é um princípio divino, quem conhece a palavra sabe, é claro que o jejum como disciplina espiritual, ele não tem o objetivo de uma dieta. Mas a gente pode entender que até a ciência já está descobrindo o bem que o jejum faz. E nós temos hábitos pecaminosos, sim, na nossa alma, no nosso corpo, e nós precisamos jejuar, nós precisamos orar, nós precisamos meditar na palavra. E olha o que diz Gálatas 6,8. Como nós vamos colher as coisas do Espírito, se nós não semeamos no Espírito? E as disciplinas espirituais nos conduzem a esse semear no Espírito. Quais são as disciplinas espirituais? Eu quero indicar para você a leitura de um livro que é um hino à disciplina. É um clássico sobre disciplinas espirituais. Celebração da disciplina. Você pode pesquisar nas livrarias evangélicas, pela internet. É um livro pequeno, é um livro com um bom investimento, não custa muito caro, mesmo se custasse, valeria muito a pena o investimento. Então, você vai estudar esse livro e você vai ver quanto que Deus vai falar sobre você. Nesse livro, o autor, ele elenca várias disciplinas. Eu quero falar com você apenas de quatro. De três, mais enfaticamente. Porque a quarta disciplina, a adoração, nós já falamos na disciplina de adoração bíblica. Então, hoje nós vamos nos deter no estudo e meditação da palavra de Deus, na oração e no jejum. Mas você pode estudar mais sobre as disciplinas espirituais, incluindo a leitura deste livro que eu acabei de sugerir, Celebração da Disciplina, e você vai ser muito, muito edificado, muito edificada. D.L. Moody diz assim, a Bíblia não nos foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Então, nós precisamos das disciplinas espirituais para que tudo que a palavra do Senhor nos ensina seja colocado em prática. Não adianta só nós ouvirmos o que Deus nos diz. Nós precisamos colocar em prática, nós precisamos realmente viver, nós precisamos de uma vida de devoção. Não há como dizer que adora o Senhor se nós não temos relacionamento com Ele. E as disciplinas nos ajudam a isso. A primeira disciplina que eu quero meditar com você é o estudo e a meditação bíblica. Nós precisamos pensar que para termos um estudo realmente primoroso, um estudo produtivo da palavra de Deus, nós precisamos repetir, repetir e repetir. Não existe estudo sem repetição. Nós não devemos ter pressa para ler a palavra do Senhor, lermos apressadamente. É claro que você pode fazer uma leitura anual e você pode planejar. Eu quero ler a Bíblia em um ano. Mas eu quero te dar uma sugestão. Não se prenda a isso. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia toda. Repita aquilo que você não entendeu. Você repete. Você vai orando. Você vai pedindo ao Espírito Santo para te ensinar e gravar na sua mente as verdades e revelações da palavra do Senhor. É importante ter concentração. Não adianta dizer que você vai estudar e meditar na Bíblia e estar em um ambiente em que vai roubar a sua atenção. Desliga o celular. Tira as notificações do celular. Coloca-te em uma posição de concentração. Não importa quanto tempo seja. Quanto mais tempo, melhor. Mas se você não tem uma hora para meditar, você medita 10 minutos, 15 minutos, todos os dias, várias vezes ao dia. Divide esse tempo maior em várias porções durante o dia. Mas decida estudar e meditar na palavra. É preciso refletir. E aqui entra a meditação. Não é como a meditação que se ensina em muitas outras seitas e religiões de você esvaziar a mente. Não. Nós não devemos esvaziar a mente. A meditação bíblica nos ensina a nós enxermos a nossa mente da palavra do Senhor. É parar e degustar da palavra. E deliciar-se com a palavra. E pensar em cada palavra. E refletir. E meditar. E é muito importante que nesse processo nós tenhamos humildade para aprender. Nós precisamos dizer, Senhor, fala comigo. Eu quero aprender. Eu já li esse texto tantas vezes, mas eu quero aprender mais do Senhor. O coração humilde é aquele que recebe do Senhor. O que precisa. O Senhor sempre atenta para o coração humilde. Esses são passos importantes para que a gente possa desenvolver a disciplina do estudo e da meditação bíblica. E eu quero agora meditar com você em alguns versos do Salmo 19. O maior capítulo da Bíblia fala sobre a Bíblia. Sobre as leis, sobre os estatutos, sobre os mandamentos, sobre os juízos do Senhor. E como eu amo esse capítulo da palavra do Senhor. É uma poesia. É um cântico. Nós estamos numa escola de ministros de adoração e música. E eu creio que isso vai fazer muito bem para nós. Relembrar o que este cântico nos ensina sobre os motivos pelos quais nós devemos estudar e meditar na palavra de Deus. Por que eu devo estudar e meditar? No verso 7 do Salmo 119, que é a divisa, o lema da nossa escola, ele diz assim, Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Deus não aceita outro louvor, outra adoração que não seja de retidão de coração, com sinceridade de coração, em verdade. E como nós podemos louvar desse jeito? Conhecendo os juízos de Deus. Conhecendo os ensinamentos, a palavra de Deus. Nós devemos estudar e meditar na palavra porque através da palavra de Deus nós purificamos o nosso coração. Nós temos o nosso coração purificado. O verso 9 diz, com que purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Nós precisamos observar o nosso caminhar de acordo com a palavra de Deus. Por isso nós precisamos meditar na palavra. Nós precisamos meditar na palavra para não pecar. Simples assim. Queremos viver uma vida de santidade? Estuda a palavra. Se aprofunda na palavra. O próprio Jesus, ele orou, está lá registrado no Evangelho de João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. E aqui no verso 11, eu imagino que muitos têm esse versículo decorado, guardado aí no seu coração. Diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O salmista usa essa expressão poética, escondi, porque ele decidiu guardar de maneira que nada roubasse do seu coração a palavra de Deus. E o estudo e a meditação da palavra permitem que ela esteja escondida em nosso coração para não pecarmos. Nós precisamos estudar e meditar na palavra para que nós sejamos bem aconselhados. Nós precisamos de conselhos. É claro que é bom receber conselhos e a própria palavra do Senhor diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Mas é claro, conselhos de pessoas que conhecem a palavra. E aqui no verso 24 do Salmo 119 disse assim o salmista Sim, os teus testemunhos são o meu prazer. Eles são os meus conselheiros. Precisamos buscar a palavra de Deus, estudar e meditar para termos bons conselhos. No verso 45 do Salmo 119 há uma outra razão para estudarmos e meditarmos na palavra. E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. A palavra de Deus nos liberta, ela nos conduz ao caminho certo. Nós precisamos meditar e estudar a palavra. Mas a palavra do Senhor também nos dá consolo e no verso 50 o salmista declarou Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa dá-me vida. A palavra do Senhor está cheia, repleta de promessas para aqueles que obedecem, para aqueles que temem ao Senhor. E nós precisamos renovar a nossa mente naquilo que nos dá esperança. Nos momentos de sofrimento, de aflição, é na palavra que precisamos nos firmar. É na palavra do Senhor que precisamos nos alimentar. Nós precisamos meditar, nós precisamos estudar a palavra, porque ela é eterna. Ela é eterna. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus é eterna. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Para sempre. Tudo vai passar, mas ela vai permanecer. Nós precisamos meditar e estudar na palavra. O verso 93 diz, Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Irmãos, nós precisamos estudar a palavra, meditar para preservar a nossa vida. Diz o verso 93. Ah, quanto desespero, quantas pessoas angustiadas, quantas pessoas alimentando-se de más notícias, de más informações. Nós precisamos das notícias. sempre houveram notícias ruins, mas a palavra do Senhor preserva a nossa vida. Nós precisamos da palavra de Deus para termos sabedoria. O verso 98 diz, Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Nós não vamos adquirir sabedoria tendo a Bíblia aberta em algum cômodo da casa ou em cima de algum outro móvel. Nós não vamos ter sabedoria carregando apenas o livro, seja ele o livro mesmo, em papel, ou seja, no celular. Não adianta ter a Bíblia no celular se a gente não lê o celular. Ele diz assim, eu vou ter sabedoria porque os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor estão sempre comigo porque ele está estudando, meditando, relembrando. a palavra de Deus nos traz discernimento, saber o caminho, discernir, sabedoria. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Nós precisamos estudar e meditar na palavra porque nós precisamos de paz e segurança. E aqui no verso 165 deste salmo, o salmista declarou, os que amam a tua lei desfrutam de paz e nada há que eu faça tropeçar. Por que será que nos falta paz tantas vezes? Por que será que erramos tanto? Será que não é porque nós meditamos e estudamos tão pouco na palavra? Será que não é porque nós dependemos apenas dos nossos mestres, dos pastores, dos professores, dos líderes, dos vídeos que nós ouvimos e isso tudo é importante. Você está aqui assistindo essa aula é importante. Deus colocou pessoas assim para compartilhar a palavra. Você mesma, você mesmo pode compartilhar a palavra e deve, mas nós precisamos meditar, nós precisamos que a nossa mente esteja saturada da palavra para que desfrutemos de paz para que não tropecemos. Bem, a meditação bíblica ela contrapõe todo o ritmo acelerado da sociedade. Eu acabei de ministrar para você alguns versículos, alguns versos do Salmo 119 que nos mostram o porquê que nós devemos estudar e meditar, quais são os efeitos desse estudo na nossa vida. E o estudo e a meditação para pensar na palavra vai de encontro, vai contra toda a vida acelerada. Tudo e olha irmãos a vida acelerada seja com o trabalho seja com o entretenimento seja com coisas que deveriam ser deveriam ocupar a menor parte do nosso tempo e às vezes ocupa todo o nosso tempo disponível tirando aquele tempo de trabalho de cuidado com o que é necessário para uma vida organizada às vezes o nosso tempo nos leva a fazer coisas que não são meditar na palavra não são estar na presença do Senhor através das disciplinas e nós acabamos tendo uma vida superficial Deus não quer isso para nós então nós precisamos parar e meditar para sairmos da superficialidade porque porque não é leitura pela leitura apenas para informação nunca estude a Bíblia apenas para ter informação porque a palavra de Deus é Deus falando conosco é a revelação da sua vontade conhecer a Deus é ter a vida eterna Jesus falou sobre isso e esta é a vida eterna que conheçam a ti e nós conhecemos ao Senhor através da sua palavra não é leitura por leitura eu preciso meditar a meditação cristã é a capacidade de ouvir a voz de Deus e de obedecer a Deus é compreender as escrituras como fonte de relacionamento vivo com Deus e com os outros porque na palavra de Deus nós aprendemos a como nos relacionar com as pessoas a como manifestar o caráter de Deus nos nossos relacionamentos nós falamos sobre estudar e vamos ressaltar alguns pontos importantes práticas algo que você deve observar para que você tenha esse tempo de meditação bíblica reserve um tempo e local para ler diariamente a Bíblia em espírito de oração porque a constância vai gerar o hábito se você determinar se você fizer esse compromisso com você você vai gerar um hábito que vai estabelecer um caráter santo em você alguém já disse a constância gera o hábito e o hábito estabelece o caráter nós somos o resultado dos nossos hábitos daquilo que nós fazemos daquilo que nós praticamos dia a dia seja no nível intelectual seja no nível físico seja no nível espiritual por isso nós precisamos determinar ter um compromisso conosco mesmo com o nosso crescimento espiritual reserve um tempo e local para isso decida ou por uma leitura devocional ou por uma leitura sistemática o importante é você ler a leitura devocional nós sempre perguntamos assim o que Deus quer falar especificamente comigo por meio desse texto tem uma Bíblia de estudo que eu gosto muito é a minha preferida e ela é uma leitura devocional é a Bíblia de estudo de aplicação pessoal Bíblia de estudo de aplicação pessoal eu gosto muito de comprar Bíblia de estudos porque cada estudo tem uma visão ampliada são muitos mestres que o Senhor colocou na terra e nós precisamos também estudar a Bíblia e anotar aquilo que o Senhor fala conosco mas essa Bíblia de aplicação pessoal de todas que eu já estudei ela realmente atinge essa necessidade o que Deus está falando comigo como eu posso aplicar esse texto a minha vida agora além de ter informações teológicas também contextuais então é uma Bíblia perfeita se eu não me engano ela é da CPAD você pode adquiri-la vale a pena esse investimento você pode fazer essa leitura devocional você pode fazer uma leitura bíblica sistemática considerando o contexto histórico a estrutura textual a Bíblia tem várias formas de linguagem e nós precisamos estudar assim também sistematicamente e aí você vai precisar de um comentário bíblico mais primoroso mas a internet está aí para nos ajudar nisso de maneira fácil e com um baixo custo muito cuidado com os estudos da internet procure a fonte faça várias comparações porque infelizmente existem falsos mestres não é? nós precisamos da sabedoria do Senhor precisamos buscar boas fontes durante a leitura bíblica é muito importante conversar com Deus Deus está falando conosco alguém já disse que ler a Bíblia é poder ler o único livro em que o autor está conosco naquele momento então o Senhor está ali o Espírito Santo está presente para nos orientar e você pode conversar com Deus e você pode ir questionando o que é que eu aprendo do Senhor com esse texto algum atributo de Deus aqui está falando da santidade dele da misericórdia dele da justiça dele algum pecado que eu preciso confessar alguma promessa de Deus para mim como que eu posso aplicar em minha vida então é muito importante nós aprendermos essas práticas para que a nossa meditação ela seja frutífera algumas pessoas não gostam muito não tem essa prática mas é bom você desenvolver ela registre nem que seja com uma palavrinha aquilo que o Senhor está revelando aquilo que você está sentindo que Deus trouxe ao seu coração no seu momento ali devocional tente fazer isso mesmo que você nunca tenha feito comece você vai ver como vai edificar a sua vida como vai ajudar você a desenvolver a meditação bíblica e a guardar a palavra busque também memorizar versículos bíblicos nós precisamos guardar isso porque vai existir momentos em que você vai precisar deles como que o Espírito Santo vai lembrar algo que não está guardado ali na sua mente tenha certeza que ele vai sempre te lembrar aquilo que você já estudou então memorize mesmo repita repita e memorize compartilhe na orientação do Espírito Santo o que você aprende com os outros à medida que você vai compartilhando a palavra a gente para tanto para conversar tantas coisas boas como seria bom se as nossas rodas de conversa tivesse coisas alegres divertidas assuntos familiares de amigos coisas que realmente edificam como a Bíblia diz mas principalmente a palavra de Deus a palavra do Senhor então queridos a finalidade da meditação bíblica é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido é ouvir a sua voz e vivenciá-la sobre a terra por isso nós precisamos desta disciplina espiritual na nossa vida e eu quero agora começar a falar com você sobre esta outra disciplina tão importante para a nossa comunhão a nossa vida com Deus o nosso sair da superficialidade é a oração a orar orar é se relacionar com Deus é onde nós ouvimos e falamos com Deus nós precisamos orar como é difícil orar irmãos todo cristão sabe que precisa orar mas a grande maioria não ora nós precisamos orar nós precisamos orar andando ao acordar ao deitar nós precisamos ter tempo de oração você que tem uma vida tão corrida que tem tantas coisas para fazer pare nem que seja cinco minutos Senhor eu preciso falar contigo ore passe o tempo todo orando enquanto você está fazendo algumas atividades a Bíblia diz orar sem cessar mas eu quero ressaltar que a importância de termos tempo com Deus você ama alguém você tem relacionamento com alguém com amigo com cônjuge com namorado com noivo será que você se sentiria alegre amado amada se essa pessoa sempre conversasse com você correndo ou fazendo outras atividades enquanto conversa com você e é assim que nós fazemos com Deus muitas vezes você já parou para pensar ah não Deus é a pessoa mais importante do universo dele viemos para ele voltaremos ele tem a resposta para todas as coisas nós precisamos parar se nós amamos o Senhor nós precisamos parar para orar parar para falar com ele a oração não começa em nós ela começa em Deus e em sua vontade é por causa dele é para fazermos a vontade dele que nós oramos algumas pessoas perguntam assim pode ser que você já tenha perguntado também se Deus já sabe o que nós precisamos para que então ele nos orienta a irmos até ele com petições Deus já sabe Deus conhece tudo Deus tem planos que não vão ser frustrados para que que eu vou orar essa é uma pergunta comum natural do ser humano mas a palavra do Senhor nos responde por que que Deus quer que nós oremos porque ele é um pai amoroso porque ele tem relacionamento conosco porque ele anseia se relacionar com seus filhos Jesus quando ensinou os discípulos a orar a primeira palavra foi pai nosso pai Deus quer ter relacionamento conosco por isso ele nos orienta a orar e qual a melhor forma de crescer num relacionamento se não for falar com alguém se não for dizer para essa pessoa o que sentimos o que ansiamos o que desejamos e parar também para ouvi-lo não é mesmo Deus nos orienta a orar porque ele decidiu agir na terra através dos seus filhos irmãos Deus decidiu que agiria na terra através de nós pela oração nós trabalhamos com Deus nós cooperamos com Deus porque a oração é falar com Deus é pedir é profetizar é adorar e nós estamos manifestando o reino dele na terra Jesus nos ensinou a orar e ele disse venha o teu reino nós entendemos que o Senhor nos ensinou a orar sim porque é necessário declarar clamar profetizar para que o reino venha Deus assim decidiu no versículo 38 de Mateus 9 nós lemos peçam pois ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a Seara Jesus estava dizendo são poucos os trabalhadores sim Deus não está vendo porque ele não manda não ele disse peçam vocês tem que pedir então Deus trabalha na terra através das nossas orações Deus estabeleceu o homem o ser humano como autoridade sobre a terra no Salmo 115 16 nós lemos os mais altos céus pertencem ao Senhor mas a terra ele a confiou o homem tudo o que acontece de ruim na terra não é culpa de Deus ele confiou aos homens e tudo o que acontecer de bom na terra Deus quer fazer através dos homens autoridade ele nos deu por isso que nós precisamos orar oração é essencialmente uma parceria do filho redimido trabalhando ombro a ombro com Deus para a realização de seus propósitos redentores sobre a terra quem disse isso foi o pastor Jack Hayford um pastor nos Estados Unidos um homem muito usado por Deus que tem alguns livros sobre oração e ele declarou sabiamente essas palavras é uma parceria Deus ele determinou que assim fosse e John Wesley um grande missionário do Senhor que viveu no século XVIII ele disse Deus não faz nada sobre a terra a não ser em resposta a oração do crente eu creio que Deus não tem feito muito mais porque nós não estamos orando tanto quanto é necessário nós precisamos orar precisamos orar por nós orar pelas autoridades que governam a nação a cidade autoridades judiciárias militares por aqueles que exercem autoridade na terra nós precisamos orar por cura por salvação por libertação nós precisamos orar nós precisamos suplicar nós vamos orar adorando ao Senhor nós precisamos orar e muitas pessoas ainda estão como os discípulos mestre ensina-nos a orar eu imagino que os discípulos viam tanto Jesus a orar e ficavam mas como ele consegue orar tanto como que ele consegue ficar tanto tempo sozinho em espírito porque nós não vemos a Deus e talvez essa seja a maior dificuldade de muitos é se concentrar em alguém que é espírito nós não estamos vendo como é fácil ficar horas vendo coisas na internet é fácil eu já me peguei eu começo ali daqui a pouco uma hora meu Deus misericórdia porque nós estamos vendo nós estamos ouvindo nós estamos lendo todos os sentidos estão sendo aguçados então é claro que é mais fácil e Deus entende isso mas Deus quer nos levar para uma dimensão eterna para uma dimensão da glória onde nós começamos nos concentrando esforçando a nossa mente para estar ali por isso que na oração nós precisamos falar porque se nós não falarmos a nossa mente se distrai se você começar a orar e perceber que a sua mente está te levando para outras coisas coloca sempre um papel e uma caneta perto de você e toda vez que a sua mente distrair você anota aquilo se for algo a resolver se for algo que você lembrou se for uma pessoa que você precisa orar anota ali transfere para o papel para que você se concentre na oração se for algum pedido de oração quando você terminar de adorar de falar com o Senhor a gente vai falar já sobre como adorar como orar como Jesus nos ensinou depois você volta para aquele papel é bom ter um diário de oração é bom anotar as pessoas os motivos de oração nós sempre fazemos campanhas de oração períodos intensos de oração com orientações de como nós devemos orar focos intercessórios isso é inteligente irmãos faça isso é importante a gente ter alvos de oração também então Deus ele conhece a nossa estrutura mas nós precisamos parar para orar colocar a nossa mente no Senhor e rejeitar a pressa olha só essa vida superficial que a geração atual tem levado com certeza tem influência na na rapidez que as coisas precisam precisam acontecer a tecnologia o multiplicar da ciência acelerou a nossa vida mas Deus continua o mesmo Deus continua sem pressa irmãos eu não creio que Deus tem pressa porque ele é eterno ele sabe o início o meio e o fim quem tem pressa somos nós que somos imperfeitos somos falhos nós não sabemos o futuro nós precisamos ser organizados nós precisamos ser disciplinados a bíblia a bíblia diz a quietaivos e sabeis que eu sou Deus está lá no salmo 46 é para quietar é para esperar no Senhor enquanto nós obedecemos a sua palavra então quando nós formos orar preste bem atenção nisso nós não estamos ministrando uma aula de disciplina espiritual para você assistir e depois não não seguir em frente não praticar a nossa oração eu oro agora por você que você seja despertado para as disciplinas espirituais que você retire todo argumento contrário e você organize o seu tempo para alimentar a sua vida espiritual e seu relacionamento com o Senhor então como orar vamos orar vamos aprender a orar quem nos ensina Jesus ele é o mestre então os discípulos estavam ali olhando Jesus orar os discípulos estavam ali vendo a vida disciplinada de oração de Jesus o dia cansado e ele saia para orar tantas coisas tantas demandas tantos atendimentos falando muitas vezes caminhando muitas vezes e Jesus não negligenciava o seu tempo a sós com Deus a sós com o Pai e os discípulos perguntaram o mestre nos ensina a orar e ele ensinou está lá em Mateus 6 514 e em outros evangelhos também e é nesta oração do Pai Nosso que nós vamos tomar os princípios de como nós devemos orar ele começou declarando Pai Nosso santificado seja o teu nome essa tradução santificado ela não é uma tradução muito boa porque nós não santificamos o nome de Jesus ele é santo então a tradução mais correta a original é Pai Nosso santo é o teu nome ou então que todos reconheçam que o teu nome é santo nós precisamos começar a nossa oração adorando a ele lembrando quem ele é ele é o nosso pai ele é aquele que está sempre perto sempre disposto a nos ouvir qual pai não ouve o seu filho só se ele estiver muito muito insensato muito distraído é verdade existem pais que não param para ouvir os seus filhos e que pena ele não está sendo um bom pai mas Deus é um bom pai e ele gosta de ouvir os seus filhos e nós podemos começar e devemos começar como Jesus nos ensinou adorando louvando por quem ele é colocando a nossa mente em quem Deus é nos prostrando declarando que Jesus é o nosso Senhor por quê? porque fazendo assim nós vamos combater resistir a toda tendência de querer controlar as coisas de querer fazer do nosso jeito de querer aquilo que a nossa mente nos conduz até pensar em outras coisas nós começamos a orar pensando nele e Jesus disse seja feita a tua vontade venha o teu reino seja feita a tua vontade na verdade é aqui que está o combater a nossa tendência de querer controlar as coisas venha o teu reino não é do nosso jeito a vontade de Deus que é perfeita a nossa não nós precisamos orar Senhor faça tua vontade eu coloco meu coração diante do Senhor eu renuncio a minha vontade esses sentimentos ruins Senhor que estão aqui dentro de mim eu coloco diante do Senhor agora e a oração também é para apresentarmos as nossas necessidades e nós devemos dizer dá-nos hoje Senhor pão de cada dia o que nós precisamos hoje aqui é o momento de intercedermos por nós pelas outras pessoas pelas autoridades pelas nações pelos enfermos por todos os pedidos que você tiver apresentar ao Senhor em oração e súplica as nossas necessidades mas o nosso tempo de oração aquele tempo que nós estamos nos relacionamentos com o Senhor é o momento também de pedirmos perdão precisamos pedir perdão perdão por pecados de pensamentos de palavras de sentimentos de atitudes pecados de omissão e peça neste momento ao Espírito Santo que revele o que estiver oculto o salmista ele orou se eu não me engano foi Davi Senhor perdoa-me até pelos pecados que me são ocultos porque muitas vezes nós agimos inconscientemente agimos pelo impulso agimos por um ato falho algo que a nossa mente traz e nós nem percebemos nós precisamos pedir perdão e nós precisamos perdoar o outro pedir perdão e perdoar se você não perdoa Deus não ouve a sua oração e foi Jesus quem disse isso nós precisamos liberar o nosso coração de todo rancor de toda mágoa e Jesus nos ensina que quando nós estivermos orando nós devemos dizer nós devemos pedir Pai não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal o que é isso se não orar por proteção o que é isso se não orar por santificação santifica-me Senhor livra-me de toda tentação e como nós devemos encerrar nossa oração sempre sempre nós devemos encerrar adorando nós começamos adorando e nós terminamos adorando porque teu é o reino o poder e a glória para sempre agradeça o Senhor pela vitória em Jesus confie que tudo é dele tudo é para ele tudo é por ele agradeça porque o Senhor já ouviu a sua oração principalmente se você estiver orando de acordo com a palavra eu quero indicar um outro livro para você eu aprendi a orar com esse livro que livro maravilhoso e ele foi reeditado recentemente orando a palavra de Valnice Milhomes é um livro maravilhoso um manual de oração e eu indico que você faça a leitura a última disciplina que nós vamos estudar aqui nessa aula é o jejum talvez se oração é pouco praticada jejum seja menos ainda nós jejuamos muito pouco irmãos os cristãos da primeira igreja da igreja primitiva igreja do primeiro século eles jejuavam muito na verdade é uma prática do do Oriente é uma prática de todas as religiões orientais e os servos do Senhor os judeus o povo de Deus ele tinha isso muito comum na sua vida nós não vemos muito falar no Novo Testamento sobre jejum mas vemos falar a gente vai ler aqui porque é uma prática comum o próprio Deus ordenou um dia nacional de jejum o Yom Kippur um dia nacional Deus ordenou e a Bíblia chama isso de festa de um momento de contrição de arrependimento então os judeus já tinham e tem o jejum como algo comum mas nós cristãos ocidentais nós perdemos muito com a ausência dessa disciplina mas está na palavra e eu quero incentivar você a definir um dia de jejum por semana a buscar do Espírito Santo períodos de jejum com toda a sabedoria claro com todo o discernimento e aqui eu quero trazer alguns princípios mesmo que você já tenha conhecimento eu creio que vai te ajudar reforçando naquilo que você já conhece cinco razões bíblicas para o jejum atos 3 2 diz servindo eles ao Senhor e jejuando disse o Espírito Santo apartai-vos a Barnabé e a Saulo para a obra da qual os tenho chamado então preste bem atenção o jejum facilita ouvirmos ao Senhor o jejum ele nos ajuda a ouvir o direcionamento do Espírito e aqui os irmãos da igreja precisavam tomar decisões missionárias e eles pararam para jejuar e estavam adorando e jejuando até que o Espírito Santo respondeu o jejum facilita interceder por outros Salmo 35 13 mas quanto a mim quando estavam enfermos as minhas vestes eram saco humilhava minha alma com o jejum e a minha oração voltava para o meu peito é aquela expressão que você já deve ter visto é que muitos judeus oram assim né com a mão no peito e abaixando a cabeça e aqui o salmista estava dizendo isso haviam pessoas enfermas e ele estava intercedendo por eles em oração uma outra razão para você jejuar é porque o jejum ele facilita nossos atos de arrependimento o profeta Joel estava diante de uma nação corrompida de líderes espirituais corrompidos era um tempo de restauração e o Senhor estava anunciando que eles deveriam se santificar chorar rasgar suas vestes e jejuar e houve uma convocação uma assembleia solene para o jejum para que houvesse arrependimento santificai um jejum convocai uma assembleia solene congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor há uma decisão de arrependimento um entendimento para o arrependimento e o jejum acompanha essa atitude o jejum facilita para que tenhamos força e direção olha o que nos diz atos 14 22 e 23 confirmando os ânimos dos discípulos exortando-os a permanecer na fé pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja orando com jejum os encomendaram ao Senhor em que haviam crido eles oravam com jejum para continuarem firmes e receberem a direção do Senhor por fim a última razão bíblica que eu quero compartilhar com você para o jejum é que o jejum é um ato de adoração é uma renúncia daquilo que alimenta o seu corpo é um sacrifício é uma entrega daquilo que é importante para você para te manter vivo para que você consagre ao Senhor e a Bíblia fala de uma viúva que estava sempre no templo ela tinha 84 anos está lá em Lucas 2 37 Ana servia ao Senhor com os jejuns adorava a Deus jejuando e orando dia e noite que exemplo para nós ela tinha 84 anos o jejum é um ato de adoração nós precisamos pensar sempre no que Jesus nos ensinou sobre as disciplinas espirituais e o jejum foi também ensinado por Jesus no sermão do monte você pode ler ali em Mateus 5 6 sobre as disciplinas espirituais Jesus cita duas orar dar que é ofertar e jejuar Jesus ele não falou se vocês jejuarem olha quando vocês sentirem vontade não ele foi enfático ele disse quando jejuarem porque o jejum já era uma prática Jesus estava ordenando porque muitos oravam e jejuavam para se parecerem mais espirituais para receberem elogios e reconhecimento do povo para mostrarem que estavam orando e jejuando e Jesus disse não quando vocês jejuarem vocês lavem o rosto e não falem para ninguém e nem aparentem estarem contritos o jejum entre você e Deus então Jesus nos orienta Jesus afirma que nós devemos jejuar hoje Jesus foi criticado por muitos religiosos ele andava em muitos momentos de comunhão de comilança também de festas e os fariseus que continuavam seguindo as tradições dos jejuns eles tinham jejuns semanais eu não sei se você sabe espero que sim além das leis do Senhor eles aumentaram muitas outras então eles eram muito rígidos nisso e eles diziam Jesus por que os seus discípulos não jejuam e Jesus disse assim que viria o dia em que eles jejuariam porque não não se jejua enquanto o noivo está está lá em Mateus 9 15 você pode ler mas quando o noivo for retirado aí eles deveriam retirar o noivo foi retirado irmãos Jesus não está fisicamente mais no nosso meio então é a hora chegou a hora nós precisamos jejuar nós precisamos dessa disciplina qual o propósito do jejum o jejum não muda Deus muitas pessoas acham fazer um propósito de jejum porque eu preciso que Deus me dê condições me dê um emprego Jesus cure Jesus afaça aquilo que você está precisando o jejum não muda a opinião de Deus o jejum não é barganha com Deus você pode fazer um propósito de jejum em oração por motivos assim pode porque através do jejum Deus vai te orientar através do jejum ele vai quebrar coisas em você às vezes a bênção não chegou ainda por causa de pecados em você ou na sua família ou em alguém próximo às vezes a cura não chegou ainda às vezes às vezes a cura não chegou ainda por causa que precisa de espíritos malignos serem enfraquecidos e o jejum faz isso então o jejum não muda Deus ele é o mesmo antes durante depois do jejum mas jejuar mudará você vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito Santo quem disse isso foi o Kennedy Heger e eu concordo com ele o propósito primário primeiro do jejum é mortificar a carne você precisa mortificar sua carne está tudo bem com ela você está cheio cheio aí do Espírito Santo eu preciso mortificar sempre e o jejum é uma ferramenta é uma disciplina que nos ajuda a estar mais suscetível mais sensível ao Espírito Santo e menos a nossa carne eu vou encerrar te dando sugestões de alguns tipos de jejum na verdade não sugestões mas te explicando os tipos de jejum que existem na Bíblia na Bíblia primeiro o jejum parcial é aquele jejum em que nós tiramos alguns tipos de alimento e Daniel fez esse jejum ele não retirou todos os alimentos ele tirou alguns tipos de alimento por alguns dias e ele apresentou diante do Senhor Daniel 10 2 e 3 diz naqueles dias eu Daniel pranteei durante 3 semanas manjar coisas deliciosas que eram servidas no palácio não comi nem carne nem vinho entraram em minha boca nem me ungir com óleo algum até que se passaram as 3 semanas então esse jejum é bíblico você tira uma delícia você passa por um tempo sem comer algo que você gosta muito e são cada experiências que a gente tem que houve também que através do jejum a gente percebe que alguns alimentos eles nos dominam e o jejum nos livra desse domínio por isso é importante o jejum parcial nós precisamos jejuar o outro tipo de jejum é o jejum normal qual é o jejum normal? você deixa de se alimentar mas apenas toma água há um outro jejum parcial é o jejum sem alimento mas apenas com alimentos líquidos suco caldos esse é um tipo de jejum parcial também o jejum normal é só água esse foi o jejum que Jesus fez porque a bíblia diz que ele sentiu fome ele não sentiu sede ele ficou 40 dias no deserto e ele bebeu água e é muito importante nós bebermos água se fizermos um jejum prolongado de 24 horas de 3 dias o jejum de 40 dias nós sabemos que é um jejum completamente orientado pelo Espírito Santo precisa haver muito cuidado eu creio que na vida em que nós levamos poucas pessoas tem condições de fazer esse tipo de jejum muito poucas nós precisamos observar isso então o jejum normal é aquele jejum que você fica sem comida mas você bebe água o jejum total é a abstinência de tudo e há alguns exemplos na bíblia Esther quando soube que estavam planejando destruir todo o seu povo ela convocou um jejum total de 3 dias até os animais ficaram sem beber água deve ter sido muito difícil mas eles fizeram porque eles sabiam que de Deus viria o livramento aqueles espíritos malignos toda aquela conspiração maligna que estava vindo contra a nação de Israel contra os judeus seria paralisado através desse tempo de humilhação o apóstolo Paulo também logo após a sua conversão a bíblia diz que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber é muito importante quando você jejuar você entregar o jejum 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 não é dieta o jejum ele é consagração não termine o jejum faminto desesperado por comida não fique só sem jejuar sem orar planeje o fim do seu jejum de uma maneira saudável para que você não anule tudo o que você fez antes para que você realmente esteja se consagrando e essa disciplina valha na sua vida por fim meus queridos as disciplinas espirituais elas organizam a nossa vida e para podermos exercer disciplinas nós precisamos ter uma vida disciplinada a vida disciplinada ela não é importante apenas para o nosso crescimento espiritual mas para todas as áreas profissionais relacionamentos eu acho que eu já falei sobre isso e eu quero lhe dar duas dicas primeiro organize suas prioridades o que é mais importante não é o que você mais gosta é o que é mais importante qual o seu propósito qual a sua meta o que você quer ser o que você quer conquistar o que você precisa fazer quais são as suas funções então organize as suas prioridades e para de dar desculpa para não orar para não jejuar para não ler a bíblia porque Deus te ama Ele quer você perto dEle Ele quer manifestar a sua glória na sua vida através de você e a nossa geração pode ser tremendamente impactada se nós priorizarmos a nossa comunhão com o Senhor livre-se das desculpas por que você precisa se organizar porque você tem funções você é inteligente você não vai desperdiçar o seu tempo você tem coisas importantes a fazer você precisa pensar na eternidade você precisa se mover pela eternidade eu quero encerrar com a leitura de Efésios 5 14 a 18 pense comigo qual a ordem do Senhor o que é que o Senhor está nos ordenando na leitura desse texto eu vou fazer a leitura da versão na nova tradução da linguagem de hoje Efésios 5 14 Efésios 5 14 nós vamos ler até o versículo 18 porque o que é claramente revelado se torna luz e é por isso que se diz você que está dormindo acorde desperte levante-se da morte e Cristo te iluminará é preciso para receber de Deus iluminação um posicionamento se levanta desperta desperte acorde para desse sono espiritual dessa mornidão espiritual se levante começa a orar começa a buscar o Senhor versículo 15 portanto prestem atenção na sua maneira de viver vejam prudentemente como vocês estão andando analisa a sua vida organiza a sua vida o que é que tem sido prática na sua vida não vivam como os ignorantes mas como os sábios irmãos deixar de organizar a vida deixar de ter uma vida disciplinada é burrice é ignorância a Bíblia diz não vivam como os ignorantes mas vivam como os sábios por quê? porque os dias em que vivemos são maus você tem alguma dúvida disso? não tenho nenhuma por isso aproveitem bem todas as oportunidades na versão mais tradicional é remindo o tempo remir o tempo é justamente isso aproveitem bem as oportunidades o que é que você precisa fazer agora? administra bem o seu tempo escolhe não deixe o tempo dominar você é você que domina o tempo é você que gasta o seu tempo não hajam como pessoas sem juízo verso 17 mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam como? lendo a palavra orando nós precisamos entender o que o Senhor quer por fim não se embriaguem pois a bebida levará a desgraça irmãos eu preciso fazer um parêntese aqui nós cristãos não nos embriagamos com vinho ou com bebida forte alguns até gostam de beber eu não bebo nada nem vinho porque eu não preciso disso pra nada nem pra minha saúde o álcool que o vinho produz em outros alimentos a gente absorve basta ter uma vida saudável com frutas e verduras eu eu escolhi ser como os nazireus eles se consagravam completamente ao Senhor bebida forte não tocava na sua boca mas o que eu quero dizer pra você é que muitos cristãos não se embriagam com vinho mas se embriagam com outras coisas estão embriagadas com lazer com entretenimento com vídeos com conversas tolas com jogos com impurezas com pornografias estão embriagados com aquilo que traz prazer mas não tem prazer na presença do Senhor não tem prazer na leitura da palavra de Deus infelizmente muitos desses estão no altar pregando a palavra ministrando louvores ao Senhor e acham que Deus está recebendo Deus não está porque primeiramente a nossa vida precisa estar em comunhão com o Senhor para que Ele receba o nosso serviço adorar primeiro e servir depois adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás eu tenho falado isso constantemente vou continuar falando primeiro adoração depois serviço não se embriaguem com o vinho não se embriaguem com o mundo não se embriaguem com os prazeres mesmo os prazeres legítimos os bons prazeres da vida que Deus deixou e que nós devemos aproveitar mas não nos embriagar qual é a ordem? encham-se do Espírito Santo não é Deus que vai vir nos encher somos nós que nos enchemos buscando a Ele em adoração em oração em jejum em meditando na palavra você pode ler o final do capítulo e você vai ver como que nós nos enchemos do Espírito Santo são através das disciplinas espirituais de viver uma vida em obediência a palavra de Deus que o Espírito Santo vai nos dominando nos dominando e nós vamos nos tornando cheios do Espírito eu oro pela sua vida eu oro por todos os adoradores por todos os filhos de Deus que nós sejamos praticantes das disciplinas espirituais que o Senhor te abençoe o Senhor e o Senhor o Senhor que o Senhor te abençoe e o Senhor que o Senhor e o Senhor e o Senhor bebesse ou por todos os ver